Quero chamar também o Tio Zeca e a filha Sebastana, o Tio Zeca e a tia Sebastana, para participar também este momento muito importante na vida do casal, na vida da família, na vida dos amigos que aqui estão presentes. Chamar também a Bárbara e a Tio Zeca, a pensão Bárbara e a Tio Zeca, vem cá para a Tio Zeca. Meus amigos, estamos hoje reunidos na presença de Deus, para darmos graças a Deus pelo dom do casamento, e para testemunharmos a união de Jonas e de Ana Beatriz. Um pouquinho de história sobre o casamento. Em várias tradições, o casamento é um sinal de intenção do nosso Deus para a plenitude da sua criação. Feito o caos, Deus trouxe a ordem a esse propósito criativo, e Deus, ainda hoje, ele continua funcionando. O casamento é a base da sociedade. Se você quer ter uma sociedade feliz e segura, tem que se ter casais debaixo da vontade do Senhor. A união de duas pessoas é única, íntima e criativa. A união do casamento é uma demonstração de amor e do bom funcionamento da sociedade. O casamento, queridos, é uma celebração da criação do Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A união de duas pessoas e famílias, e passados diferentes, com vista, estabelece uma nova família. É um acontecimento importante, é um acontecimento memorável para aqueles de que nós estamos ligados. A Jônatas e a Ana Beatriz. Com laços especiais de amizades, amor, o afeto a sua união de corpo, alma e coração, e motivo para todos nós fazermos aquela festa, comemorar. Eu vou ser bem breve na minha administração, porque eles não estão sozinhos mais. Já está junto com eles, no ventre da mãe, o presente do Papai do Céu, o presente de Deus. Então, não quero me alongar. Mas eu trago para você o entendimento que o casamento não é só mais uma cerimônia, nem apenas tem a ver com relacionamento somente entre o casal. Sabe por quê, queridos? O casamento deve ser feito com responsabilidade e oração. Esse casamento traz hoje a união entre duas pessoas, duas famílias aqui representadas. O casamento é, no meio de uma sociedade, um presente de Deus para acertar todas as coisas. O casamento, meus amigos, é um sinal de esperança. Ele merece ter o apoio de todos aqueles que amam a vida do casal. O apoio e o empenho da família, o apoio e o empenho dos amigos ao apoiar a união de Jônatas e Ana Beatriz. O seu desejo de continuarem juntos as suas vidas. Eu queria pedir que todos, nesse momento tão importante do casal, em reverência ao seu Deus, colocassem sobre os seus pés. Vamos fazer, neste momento, uma oração ao Deus Eterno, ao Príncipe da Paz. De olhos fechados, oramos a Ti, Senhor, a fonte de todas as bênçãos, com felicidade e gozo, pelo dom do casamento que celebramos aqui neste momento. Que possamos dar a Jonas e a Bia a capacidade para sempre se lembrarem deste momento. Se alegrarem no seu amor. Que possam cumprir os desejos do teu coração. Que possam abrir os seus olhos para a beleza e o ministério do amor que os trouxe a este momento. Que eles sempre mantenham pelas suas vidas os votos e promessas que estão hoje fazendo. E que as tuas bênçãos sempre acompanhem o nome de Jesus. Que todos digam amém. Pode louvar o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Que é orar nesta hora pela vida da família. Estenda as suas mãos para cá. Senhor meu Deus, amado Pai. Eu oro ao Senhor Deus Pelos familiares de Jonas e de Ana Beatriz. Que o Senhor continue abençoando-os. Para que eles vêm, meu Deus, não só o casal unido, mas possam ver também esta criança que breve estará nascendo. Que eles possam também auxiliar, meu Deus, este casal, esta criança, esta família. Abençoe-os com toda sorte de bênção, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. E agora eu quero somente aqui o casal junto com a gente. Pode se assentar, queridos. O casamento, queridos, não é um ato privado. Mas é uma semônia pública. Nós devemos encarar o casamento com responsabilidade. E com oração. Este casamento, junto a essas duas pessoas, diante de todos nós. E o mais importante do que é isso. Diante dos olhos do nosso Deus. E eu quero trazer neste momento, nesta tarde, uma mensagem para o noivo e uma mensagem para a noiva. Jonas e filha, por favor, declare a vossa intenção neste momento, expressando os votos. Onze aos olhos do nosso Deus. Rebita comigo, Jonas. Chega primeiro. Eu, João, prometo, diante do altar, diante de Deus, de minha família, de meus amigos presentes. Queria amar.